Olá, como é que vai? Tudo bem? Eu sou Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas em se dar bem no mundo dos concursos públicos, treinador de pessoas interessadas em se dar bem no mundo do conhecimento. Conhecimento aqui de um modo bastante vasto, de novo, para concurso ou para vestibular, para o A, B, enfim, pessoas que queiram estudar de um modo mais eficiente, mais focado e com uma melhor performance. Tá legal? Hoje o vídeo vai endereçado ao aluno, ao aluno, ao aluno Flávio, Flávio, não existe o sobrenome, que mandou um e-mail de São Paulo, de São Paulo, que me pediu para traçar, digamos assim, de modo geral, o que que a pessoa precisa fazer, de um modo geral, isso é claro, porque o vídeo não comporta tanta coisa, para se dar bem no mundo do concurso, porque ele tem interesse em concurso público, e se eu não me engano, num outro e-mail que ele me mandou, ele disse que tem interesse em fazer um determinado curso de uma faculdade que exige bastante. Bom, olha só, antes, dê uma olhadinha por aqui embaixo, eu tenho um link do meu livro, um livro bem legal que eu lancei, que ensina como estudar com maior eficácia. O link ou está no vídeo, aqui no vídeo embaixo, ou está na descrição do vídeo, depois dê uma olhada. Tá legal? Voltando ao e-mail do nosso amigo, eu tenho a impressão que para responder isso, eu preciso dizer o seguinte, há na vida dois tipos de pessoas, eu tenho encontrado muito esses tipos de pessoas na vida do conhecimento. A primeira pessoa, nós temos aquele modelo de pessoa que só quer, ah, eu quero tal coisa, ah, eu sonho com tal coisa, ah, professor, eu gostaria muito de ser médico, professor, eu gostaria muito de ser advogado, juiz, gostaria muito de entrar no ITA, gostaria muito de estudar em Harvard, o tal do gostaria, gostaria muito de passar num concurso legal no tribunal, o X, queria ganhar tal salário. Pessoas que simplesmente ficam na imaginação, no plano, no si, eu gostaria. O outro tipo de pessoa, talvez isso lhe interesse saber, são as pessoas de ação, que são as pessoas que querem, claro que querem, mas elas colocam mão na massa, elas começam a mexer na terra, elas começam a ir atrás do que realmente lhes interessa. Elas não ficam só no plano, 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 mas, por outro lado, elas vão verificar como é que faço. Então, se eu tenho interesse em ser médico, eu vou ver como é que eu faço isso. Se eu tenho interesse em passar num concurso bem legal, eu vou ver como é que eu faço isso. Eu vou, enfim, comprar livros, eu vou me dedicar a estudar, eu vou contratar pessoas, contratar professores, eu vou fazer um bom curso preparatório. Ah, eu quero passar no exame da UAB. Então, eu vou estudar, eu vou traçar cronograma, eu vou traçar metas, eu vou atrás disso. O que não pode é ficar só no plano, o que não pode é ficar maquinando, pensando, gostaria, 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 gostaria e gostaria. Então, tem que colocar em prática o seu plano, senão você nunca vai saber se ele, o plano, dará certo. Bota em prática, coloque a mão na massa, põe para funcionar, que eu tenho certeza que depois, aos poucos, conforme a coisa vai se desenrolando, você vai também melhorando a sua metodologia. Tudo exige na vida um primeiro passo. Dê o seu passo rumo ao que você quer, rumo ao que você planejou, mas não fique no plano, vá para a ação, ok? Legal, bacana, tem curtido, curte o meu canal, então me propague aí nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, com os amigos, vou ficar extremamente contente de você me colocar aí, colocar os meus vídeos para rodar, para outras pessoas verem também. Uma outra coisa também legal é, deixa recado, aqui embaixo tem espaço, na descrição do vídeo também, se você quiser falar comigo, tem os meus contatos de Facebook, WhatsApp e tudo mais, deixa recado, é bem bacana, é bem legal. E aqui, 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 vou deixar a minha fotografia para você clicar e se inscrever no meu canal, depois você destrava o sininho e diz aí, escreve, que você quer ser notificado ou notificada dos novos vídeos que eu vou colocando por aqui. Tá ok? Então é isso, até mais, tchau, tchau!